E aí minha galera, mais um vídeozão top aí no canal Vamos até a Praia de Ponta Negra Mostrar pra vocês aí o trajeto aí Vamos pegar aqui a direita, subir o viaduto Destino Ponta Negra, Praia de Ponta Negra, Natal RM Vamos lá galera Acompanha aí, viaja aí com nós aí Mostrando aí o trânsito de Natal aí pra vocês Muita gente que gosta de ver Às vezes tem gente que não mora mais aqui em Natal Através dos nossos vídeos vai Vai assistindo aí, vai recordando aí Tá vindo uma chuvinha pra variar galerinha Mas vamos lá, vamos até a Praia de Ponta Negra Natal RM Aqui tem mais um shoppingzinho na lateral galera Muitos comércio aqui nessa rua Tem supermercado, tem loja de carro galera Que você procurar tem aqui A Avenida Roberto Freires Não esquece de estar deixando aquele joinha galera Isso ajuda muito a nós E assista o vídeo até o final galerinha Vamos até a Praia de Ponta Negra Vocês vão ver aí que praia linda Vários vídeos bons Acompanha aí galera E vamos lá Ó perto do Fredes é grande viu Vamos até a Praia de Ponta Negra Mostrando pra vocês aqui os comércios da lateral Bastante carro nesse horário E a chuvinha tá se aproximando galera Saí de casa Saí de casa tava um sozão danado De repente preparou o tempo Tá vendo uma chuvinha aí Aí vou com vocês aqui até a Praia de Ponta Negra Mostrar pra vocês aí as maravilhas de nossa cidade Aqui do meu lado direito fica Unipei galera Show Hoje estou indo aqui na praia com meu amigo Marcelo Tá aqui na garupa da moto Vamos até a praia de Ta Louco pra tomar um banho Vamos lá Gasolina 7,57 Muito cara galera E lá vem ela A chuvinha mandada por Jesus Aí vai dar tempo de nós chegar até a Praia de Ponta Negra Vamos pegar aqui a direita O sinalzinho aqui é livre A direita Livre em frente Eita a chuva chegou galera Eita a chuva chegou galera Vamos parar aqui galera Na chuva não dá certo A chuva nossa A chuva nossa Vamos seguir aqui em frente Vamos seguir aqui na feira de artesanato Para estirar a chuva Graças a Deus já passou O céu já está limpo E vamos embora galera Vamos lá galera Seguindo aqui A Ponta Negra A chuva já passou Vamos até a praia como prometido Aqui já dá pra ver o Morro do Careca Galerinha Mais ali na frente Já tem uns hotéis Até umas pousadas Mais um Olha a beleza galera Praia de Ponta Negra Vamos até o Morro do Careca lá Os prédios são bonitos aí galera Show Vamos seguindo aqui em frente Faixinha de pedestre O pessoal passar Os turistas Isso aí Fica com Deus E vamos em frente Tem que dar a preferência galera Vamos pegar aqui a esquerda Descendo pra praia de Ponta Negra galera Aqui já dá acesso à praia E Marcelinho está aqui Doido pra conhecer a praia Olha aí a praia Estamos aqui na lateral da praia De Ponta Negra Vamos até a orla da praia Lá mostrar pra vocês Galerinha Não esquece de estar deixando aquele like Olha aí Que coisa mais linda E a nossa esquerda Já dá pra ver o Morrão do Careca galera Uma descidazinha aqui Pra orla da praia Olha que maravilha Vamos em frente aqui Procurar um canto Pra nós estacionar galera E a praia está ali Do nosso Começou a chover de novo Mas vou finalizar o vídeo aqui Mais próximo do morro possível Pra vocês galera A praia hoje está vazia Que hoje é segunda-feira Galerinha Tem quase ninguém Vamos até ali a rotatória Fazer o vídeo Finalizar o vídeo Estacionar aqui galera Se você que gostou do vídeo Não esquece de estar deixando o joinha aí galera Vou mostrar aqui a praia pra vocês É isso aí minha galera Finalizando o vídeo aí Você que gostou Taca aquele dedão aí no joinha Olha ali o Morro do Careca galera Pra vocês Maravilha Muito bonita essa praia aí Praia de Ponta Negra Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.